Fala galera do MMA Sul, direto de Fortaleza com essa fera aqui, Leandro Buscapé, paulista que bateu na trave na eliminatória do Tuff Brasil 2, lutou contra o Davi Vieira, uma luta polêmica aí que ele mesmo dispensa comentar detalhes, mas entrou pela porta da frente do UFC, conta pra gente a alegria de estrear e no UFC no Brasil contra o Ildemar Marajó que vai estrear na 77. A ideia é imensa, imensa mesmo, infelizmente aconteceu aquilo no Tuff, foi uma decisão meio polêmica, não respeito os juízes que decidiram isso, e aí depois acabei fazendo a luta contra o Pius Wilson, que é um cara ex-UFC, uma categoria que eu nunca lutei, que é os 70kg, e aí ganhei dele, e aí Deus abençoou, abriu as costas pra mim aí e me chamaram pelo UFC. E aí fazer a minha estreia agora no sábado, contra um cara duro, mas tô muito treinado, porque eu iria pegar um cara duro em São Paulo, que é a Pampona, então eu só mantive o meu treino, e mudei um pouco da minha estratégia, e o treino tá sinistro, casca grossa, tô super preparado, e não me desvende eu trazer essa vitória no sábado aí. Sobre a envergadura, te preocupa um pouco, ou você fez bastante sparring com a galera mais alta também na academia, como é que foi o teu treinamento mirando o Yudemar? Bom cara, realmente o Yudemar tem uma envergadura, ele é bem alta pra categoria, é um cara pesado, né, ele lutou 9'3, mas isso não me preocupa não, eu tô muito confiante, independente do peso dele, da altura, a gente vai tá fazendo essa luta aí, eu acho que vai ser um lutaço, e, meu irmão, é, pra quem já não tinha nem o que comer, o que vier é lucro, vai sair na mão lá e eu vou trazer essa vitória, com certeza. Então não tem essa, tá preparado pra qualquer área também, você que também é do chão, especialista no chão também, né, você também tem a, tem a graduação no pano, assim como o Marajó, né? É, com certeza, com faixa preta de jiu-jitsu, e aonde a luta, é, por ocorrer, seja em pé, seja no chão, a gente tá preparado, pode ter certeza. E a galera de São Paulo, quem é que tá torcendo por ti, lá, o que que a galera pode esperar de ti nessa luta aí? Já falou, né, é, um show, né, vai, 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 vai sair na mão. O São Paulo, tem a galera aí, né, tá, tá preenciva, é mais do que eu, tô muito tranquilo, graças a Deus, mas aí o pessoal que viu a minha história aí, o pessoal que era da época do futebol que eu jogava também, tá torcendo, então eu agradeço muito aí o apoio, a torcida de vocês, e pode ter certeza que eu vou dar, meu, a minha vida lá dentro, no nome de Deus, não presta a vitória aí do sábado. Antes de encerrar, Buscapé, já caiu literalmente a ficha, você falou que tá tranquilo, é, agora você relembrava aí, já passou situações muito difíceis, você que vem de família bem humilde, já caiu a ficha que você tá no maior evento do mundo, estreando em casa, você, apesar de você falar que tá tranquilo, como é que é isso? Vim lá de baixo, vamos supor, né, sofreu o que você, sofreu o que a gente sabe, lutando eventos menores, bolsas pequenininhas, e agora tá aí surgindo pro maior evento do mundo, né? Cara, já caiu a ficha, na realidade eu fiquei, aqueles 15 minutinhos de, poxa, tô no UFC, foi bem na hora, no dia que eu recebi essa notícia, e depois eu já mudei meu modo de pensar, e já comecei a me concentrar, eu acho que a força, ela é interior, ela vem de dentro pra fora, e essa força, ela tá dentro de mim, somente porque eu tenho Deus, e, meu irmão, não tô deslumbrado, daí eu tô jogando, tô canalizando isso como se fosse um evento normal, que eu sempre luto, no Brasil, e, Gustavo, a gente tá tranquilo nessa luta aí de sábado aí. Então é isso aí, Leandro, busca a pé para o MMA Sum, mais uma vez, uma boa sorte contra o Ildemar Marajó, no UFC Fortaleza. Obrigado, galera, um abraço, rei!